Olá a todos vocês, aqui é Nazária Ribeiro, eu sou psicoterapeuta e hoje eu estou no meu dia 90 do isolamento social devido à pandemia do Covid-19. Não é nada fácil, mas eu estou passando aqui porque eu acho que nós, profissionais da saúde, temos um compromisso social de motivar as pessoas que estão em casa. É um momento muito difícil, mas nós precisamos ser fortes, crie alguma rotina, faça uma atividade física, mesmo que um pouquinho todo dia, se alimente da melhor forma que você puder e busque pensamentos positivos. É difícil, estamos todos ansiosos, com incerteza, com a depressãozinha, porque ficamos sem saber quando isso vai passar, mas tenha certeza, quem estiver emocionalmente mais equilibrado vai conseguir passar por esse momento de uma forma mais leve, se é que a gente pode falar nisso. Então, essa é a minha dica de hoje, quero ver vocês todos bem e voltem aqui para ver os meus outros vídeos. Me sigam aí nas mídias sociais, aqui no meu canal do YouTube, se inscrevam, lá no Instagram eu espero vocês e a gente se fala virtualmente. É dessa maneira que a gente pode hoje em dia. Até o próximo vídeo.